Música Bem vindo a mais uma aula do nosso curso E hoje a gente vai aprender a abrir o Redmi Note 7 Pra fazer o que? Pra trocar o vidro dele Essa aula aqui é a aula de abertura do aparelho Existem duas maneiras de você fazer esse processo Você pode trocar o vidro em frame Que é removendo só aqui em cima Remove o vidro e aí você troca esse vidro Ou out frame No nosso caso aqui nós iremos fazer out frame por um simples motivo A nossa cola oca que nós temos pra colocar nele Não é exatamente a do aparelho Então por que a gente vai ter que fazer out frame? Porque nós vamos adaptar uma cola oca E aí vai ser mais fácil fazer essa adaptação Com o aparelho tirado da carcaça A primeira coisa é abrir Por isso bora começar abrindo por trás A gente poderia muito bem abrir pela frente Mas vamos abrir por trás Eu tenho aqui ó Esse sugador aqui Ele é muito bom Ele prende bem A borracha dele é bem resistente Mas você pode usar outros modelos Que você tenha aí à sua disposição Aí eu vou utilizar Álcool isopropílico Vou utilizar aqui Raio-x Carta de baralho O que você tiver por aí dá certo E uma Laminazinha dessa aqui Essa lâmina é pra fazer o primeiro acesso Você vai entender já já Eu tenho aqui álcool isopropílico Deixa eu colocar o álcool pra cá Pra você ir entendendo Eu vou molhar a minha lâmina Molhei a minha lâmina um pouquinho E aí eu venho aqui ó E faço esse primeiro acesso Por que Ed? Porque com a lâmina é bem mais fácil Você tentar acessar Com o raio-x Com a carta Ou com qualquer outra coisa Ele vai ter uma resistência maior E com a lâmina não Com a lâmina você vai conseguir ter esse primeiro acesso Mais facilmente E se ela tiver com álcool então Aí é que você vai ter esse primeiro acesso Mais fácil ainda Ó Ela é só pra isso É só pra gente levantar um pouquinho Essa lateral Veja aí E detalhe galera Sem ralar essa tampa O nosso desafio aqui É fazer todo o processo Sem ralar a tampa do cliente Deixando a tampazinha Com o aspecto de original Ó Conseguimos ter o primeiro acesso Aí o que que eu vou fazer Eu venho aqui com o meu sugador E travo ele Pra eu poder puxar A tampa Eu travei Que é pra poder puxar a tampa E ele ir me liberando desse espaço Vamos lá Ó Venho cortando aqui a cola nas laterais Você vai puxando Vai puxando a tampa E vai fazendo o corte aqui ó Na primeira vez Você pode só passar O raio-x Na segunda vez É que você venha cortando Beleza A gente já teve um bom acesso aqui ó Aí eu posso vir com O raio-x maior Continuo puxando aqui ó Estamos chegando lá Lembre galera Aqui tem flexo Aqui tem um monte de coisa importante Que não vai poder quebrar Então você vai ter que ter cuidado Vamos desarmar aqui o nosso sugador E vamos colocar ele aqui mais pra cima Armado novamente E aí a gente vem Desfazendo aqui Removendo a nossa tampa Porque a gente nem quer machucar a tampa do cliente E muito menos quebrar nada Então ó Tá vendo aí Removemos O aparelho nunca foi aberto Como dá pra ver Ainda com a linha original Agora nós vamos desconectar Esse flex aqui Da tampa Pra fazer essa desconexão Aqui nós vamos começar a usar Ó Vamos desconectar aqui Vamos puxar Aqui provavelmente é o termistor Aqui tá o termistor aqui Que regula a temperatura da bateria Como na maioria dos outros aparelhos Mas Tá aí ó Removido Então galera Vocês podem ver ó Como é que tá a tampa do cliente Ó A tampinha tá intacta Você tem que deixar Dessa maneira aqui ó Sem nenhum risco Nem nas laterais Nem embaixo Nem em cima Tá aí ó A tampa perfeitinha ó Tá vendo Não tem nenhum risco A gente não usou nada Metálico Pra poder Arranhar essa tampa aqui Então Do jeito que tá aqui agora É só a gente Terminar de desmontar O aparelho Como você desmonta Qualquer outro aparelho Valeu O aparelho O aparelho Amém.